Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Se gostar do vídeo, deixe seu like. Também se inscreva para não perder nenhuma novidade. Nesse vídeo falaremos das nossas atuais defesas antiaéreas totalmente fracas para a nossa defesa. Com defesa antiaérea móvel sobre lagartas, temos o Gepard, construído e desenvolvido pelos alemães durante a década de 1970. Esta defesa antiaérea construída sobre o chassi do blindado Leopard 1x5, possui dois canhões de 35mm, com uma decadência de tiros de 1.100 tiros por minuto, sendo 550 em cada cano. Também tem como capacidade 640 tiros antiaéreos e mais 40 terrestres, sendo 320 em cada arma, com suas funções respectivamente. A função de alcance tem cerca de 5km e possui defesa passiva com granadas fumígenas. Além disso, a radar de busca com alcance de 15km, que faz uma varredura no espaço aéreo juntamente com um radar de tiro. Com também alcance de 15km, o chassi do Gepard é similar com o do carro Leopard 1x5 do Exército Brasileiro. No segundo da lista, temos o RBS 70, desenvolvidos pelos suecos da Saab. O RBS 70 é superior a outros mísseis portáteis de defesa antiaéreos competidores, devido a sua capacidade de engajar todos os tipos de alvo. Longo alcance de interceptação, superior a 7km e cobertura de altitude desde o solo a mais de 4.000 metros. Exclusivamente, guiamento por feixe de laser que permite a utilização em qualquer ambiente, sem qualquer interferência, gemme. Sobre o guiamento do míssel. O míssel russo 9K-38 Igla é um míssel portátil SAM Superfície A. Com cabeça de guerra infravermelha, o Igla também é conhecido como SA-18 Bloser. Também como defesa antiaéreo portátil, temos o Igla 9K-38. Sendo desenvolvido pelos ursos, ele tem um motor foguete de combustível sólido com alcance máximo de 5km. Tem um calibre de 70mm. Ele chegou ao Brasil em 1994 e é uma versão muito mais avançada que o SA-E. Ele também pode ser lançado em qualquer direção, inclusive contra aeronaves que se aproximam. Pois não precisa esperar que a aeronave passe uma vez que se dirija ao alvo. Detectando o calor da estrutura do avião e não só permite o calor das turbinas. O exército tem em torno de 112 unidades desse tipo de lançador móvel. Um tipo de defesa antiaérea que caberia no nosso exército poderia ser o S-400 ou S-300, considerados como os melhores e mais eficientes do mundo. Já o Patriot norte-americano não seria muito viável pelo seu exorbitante preço e manutenção, já que seria muito difícil adquirir essa defesa e os Estados Unidos transferir a tecnologia. Até o momento, esse é o tipo de defesa antiaérea que temos para defender nossas riquezas, nossos centros de comandos, nossas principais infraestruturas. Além desse tipo de defesa, também temos 57 caças F-5, já com muito tempo de uso. E comparado com caças de países vizinhos, como tipo a Venezuela, tornam-se quase obsoletos. Podendo melhorar um pouco a partir de chegada de mais caças F-39 Gripen, além de alguns que já foram recebidos recentemente. Esperamos muito que esse problema seja resolvido. Pois com uma maior potência da América do Sul e com tantas riquezas naturais incalculáveis e com um momento de ameaça, a nossa soberania precisamos para ontem. Se gostou, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.